Como o mês de fevereiro no Rio de Janeiro você chegou Pulou a minha janela, acendeu a vela que não se apagou Como o mês de fevereiro no Rio de Janeiro você chegou Pulou a minha janela, acendeu a vela que não apagou Depois saiu de repente, como um repente sem me avisar Improvisando um adeus, cantou um galope à beira-mar Depois saiu de repente, como um repente sem me avisar Improvisando um adeus, cantou um galope à beira-mar Eu acreditei um dia na tua folia, no teu carnaval Mas quando o vento não sopra a favor do tempo, a roupa não seca Eu acreditei um dia na tua folia, no teu carnaval Mas quando o vento não sopra a favor do tempo, a roupa não seca Eu acreditei um dia na tua folia, eu acreditei um dia na tua folia, no teu carnaval Você chegou Pulou a minha janela Acendeu a vela que não se apagou Como o mês de fevereiro No Rio de Janeiro Você chegou Pulou a minha janela Acendeu a vela que não se apagou Depois saiu de repente Como um repente sem me avisar Improvisando um adeus Cantou um galopiadeira Depois saiu de repente Como um repente sem me avisar Improvisando um adeus Cantou um galopiadeira Eu acreditei A folia da tua folia No teu carnaval Mas quando o vento não sopra A favor do tempo A roupa não seca no varal É, 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 é Amém.